MÚSICA MÚSICA Será só a expressão? Será que nada vai acontecer? Será que a tua luz se vai? Será que vamos conseguir vencer? MÚSICA Não seremos esse monstro Da nossa própria criação Seriam de terras No colo em cartulão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra crescer no seu egoísmo Construa nosso coração Será só a transmissão? Será que nada vai acontecer? Será que a tua luz se vai? Será que vamos conseguir vencer? MÚSICA Brincar pra querer Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que esconder? Pelos erros jamais Erros jamais Eu e você MÚSICA Valeu galera Brinca carro sul Vivo Rock Obrigado Vivo Rock Até a próxima Um beijo